Fala aí galera, beleza? Aqui é o Henrique e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Começar aqui mais um vídeo do detonado de Grand Theft Auto 4, beleza? E vamos lá aqui fazer mais uma missão do PEC, ok? Eu escolhi aqui aleatoriamente fazer uma missão do PEC, tá? E vamos lá então No começo aqui do vídeo eu vou mandar um salve aqui pro Vinicius, tá? Vinicius Batista aí Salve pra você aí, cara, assistindo meus vídeos aí do detonado de GTA 4 e é isso aí Vamos lá galera, não tem nada mais que falar E bora lá Desperdício, não queremos grana Esse é o nome da missão Aqui está a família PEC Estou com colete e vidra cheia, né? Isso é bom E vamos arrumar aqui um carro de quatro portas Vou pegar esse daqui que parece ser bonitinho E vamos lá Pegar aqui o carro Pegar aqui os malandros Nossa! O cara trombou no meu carro, né? Vocês viram que ele que trombou, não foi eu que bati nele Ele é bem noob mesmo esse PEC aí De lija para o armazém abandonado Vamos lá então, né galera Sai, porra, não entra na frente Esses caras são muito noobs Nossa! Uma burrice de extremo gigantesco É, não é nessa ilha então aqui ainda O negócio que nós temos que ir Então isso é bom Vamos lá O trânsito aqui está bem grandinho, né? Está bem feio que o bagulho Vamos lá galera É, eu pensei que era nessa ilha, né? Mas na verdade parece ser neutra ilha Na verdade parece não Na verdade é neutra ilha Que não vai pegar aqui a ponte Brookings Beach Vamos para lá então galera Para a outra ilha, né? É, só pilotar até lá e E lendo as legendas aí desses babacas Que é que eles estão falando aí Não é nada demais, tá? Não é nada assim de extraordinário Olha aqui quanto a... Eita! Eita! Nossa! Duas batidas Ainda bem que esse carro não é meu, né? Ainda bem, eu não comprei ele Não é meu, foda-se Está saindo fumaça, será? É que eu não sei se nós vai precisar desse carro Para fugir da polícia Fugir de algum inimigo, tá? É... Então Vamos lá Só vir nesse Galpão mesmo Vamos roubar outro carro aqui Chegamos onde a gente tem que ir É aqui ó Sei lá Essa missão é de tiro, tá galera? É... De tiroteio Então Cuidado aí Sobe aí, pô Caralho A polícia está atirando, velho E aí na porra da polícia, Peck Que merda, velho Uma estrela a polícia está metendo bala na gente Que que é isso? Que doideira, velho Nunca aconteceu isso É muito estranho, né? Essa polícia daqui de... Do GTA 4 Eles são muitos escrotos Coisinhas pequenas, né? Lá O cara ali atrás levou um tiro na nuca, cara Ainda bem que não morreu, né? Acho que ele não morre fácil mesmo, não Eu quis roubar outro carro Porque aquela que a gente estava Eu já tinha batido demais, né? Eu já estava meio amassado Então eu falei, vou roubar outro carro É, nessa missão aqui, gay Eu já sei qual que é A gente nem vai precisar de carro, na verdade, tá? É só ir lá no local mesmo Depois a gente vai fugir de barco Pelo que eu me lembro, né? É... Se eu estiver errado aí, vamos ver Mas eu acho que é isso mesmo O carro é só pra gente locomover até o local aqui Vamos lá então, galera Tentei não chamar a atenção da polícia, tá? Porque essa missão aqui é de tiroteio, beleza? Então Deve ser um pouco chato Se a gente chamar A atenção da polícia E eu não sou muito bom piloto assim, né? E também com esse trânsito aqui Não tem como você correr E eu estou querendo correr com o carro Então é meio foda É aqui mesmo, galera Nesse cemitério aqui, ó A gente já chega aqui Já tem os inimigos, acho, ali na frente, né? Por isso o pé aqui está atirando Chegamos aqui no cemitério da cidade Só estacionar o carro aqui É ali na frente que estão os inimigos, tá? Então a gente vai ter que ir aí Ah, mata eles Vamos lá, galera Entre no armazinho e pegue o dinheiro Yes Vamos lá Essas missões sim que a gente gosta Missão de tiroteio Missão de arrancar sangue Missão de estrupar os maluquinhos Essas missões sim é boas Aí a gente já chega aqui Já recebido a bala Então Já pega a cover Sai, maluco Ah, roubei seu cover Eu vou na cara dura mesmo Pra pegar a cover Pra quem não lembra É o botão Q, tá, galera? Então é só vocês apertar o botão Q aí Que vocês vão pegar a cover rapidamente Tentem não perder muita vida aqui fora Porque a gente vai entrar lá dentro do galpão E vai ter que matar uns caras lá dentro Beleza? Então Cuidado aí Vamos lá Boa aqui de AK-47 mesmo Não vou querer esse negócio de economizar munição Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Pegar aqui a munição desses otários Parece que tem alguém atirando ali Beleza Ali atrás dos cachorros Já morreu Eles estão tudo Com essas shotguns frajutas Eu não sei o que que tá chegando É a polícia Ou a ambulância Tanto faz, velho Pra mim não faz diferença Eu mato eles de qualquer jeito Com a polícia ou sem a polícia Eles vão morrer Deixa eu ver aqui, galera Aqui agora a gente vai entrar dentro desse galpão Deixa eu já mirando aqui Eita Esse foi fuzilado Ali tem um pouquinho de vida pra gente Se você estiver perdido a vida Vocês podem ali estar pegando Deixa eu ver aqui Aqui eu acho que a gente vai ter que entrar por cima, tá? Eu não me lembro Deixa eu ver aqui, ó Vamos ver aqui o negócio Ai, Nico Bellic Pula aí, porra Aí, vamos lá Vamos ver Ô puta que pariu, velho Mas você é burro, hein Olha Beleza, vamos lá É por aqui mesmo É, eu acho que é por aqui Talvez não é É, eu não sei o que eu vim fazer aqui em cima, né Na verdade não é na porra nenhuma aqui em cima É aqui embaixo mesmo E o dinheiro tá lá em cima com o cara Dentro desse galpão Eu tô me confundindo É aqui essa porta Os caras lá já tão trocando tiro mesmo, então Porra, onde que eu entro aqui nesse caralho, velho Eu perdi meus amigos Aqui estão esses trouxas Vamos lá Entra já Metendo bala aqui Pega a cobertura Porra, Nico Filha da puta Que merda, velho Que que é isso Nico Bellic não queria pegar a cobertura Apertando o Q aqui Então O cara ali Eles são bem esperto, né Atirando a gente de shotgun O cara tava lá longe Ô, Nico Olha o cara ali, porra Que filha da puta, mano Cusão do caralho O cara trouxa Entra atirando em mim ali Covardão Vamos ver Ai, seu trouxa Tô de AK-47 Tá com essa SMG véia aí Aqui eu não quero deixar rastro Da minha passagem por aqui Ai, porra Leveu um tiro de 12, velho Que merda Não acertou muito diretamente, mas Tirou um pouco de live Vamos lá Esses trouxas aí Já sobe apontando aqui Porque aqui em cima Vai ter um monte de cara Aqui nessa sala Ah, morreu o rapazinho Vamos entrar aqui na sala O cara do dinheiro já morreu Vamos pegar essa porra da maleta Eita Até que enfim Aí Beleza Pegamos o dinheiro Agora que vai ter mais inimigos Tá, então A gente Vamos fugir O que que é isso? Vocês são inimigos? São Nossa Headshot em todo mundo Como eu sou violento Beleza Deixa eu sair aqui fora Quem tá aqui fora? Essa Você é amigo? Ah, o PEC Vem PEC Vambora, porra Vem PEC Caralho Puta que pariu, velho O que aconteceu, velho? Vamos, mano Ai, você tinha que cair Seu trouxa Fica aí Então pra trás Idiota Cadê o barco? Puta que pariu A gente tem que pegar um barco aqui Pelo que eu me lembro Ué Esse PEC drogado vai, velho Aqui não tem barco nenhum Ah, o barco tá ali na frente Vamos lá então, galera Tem que nadar até o barco Ah, e o dinheiro vai molhar tudo, né Mas fazer o que? Não tem o que fazer O PEC ficou pra trás Acho que ele não vai vir, né Só a gente mesmo Não, não, não Beleza Agora vamos pegar aqui Ele não vai vir, não Ah, eu tenho que buscar a boneca Eita Porra, PEC Mas você demora demais Puta que pariu, mano Que cara demorado, bro Vai Puta que pariu, seu bosta Entra logo nessa merda de barco Tô gravando Não tenho o todo o tempo do mundo, não Ah, mas é uma putaria mesmo O cara se joga na água, velho Que merda, que isso Aê Agora nós vai, né Onde você vai sentar? Ah, você quer sentar no meu colo Não duvido nada mesmo De jeito que ele é viadinho Vamos lá então, galera Voltar e ir pra nossa casa Ah É interessante que nós largou Nossos amigos pra trás, né Os nossos Companheiros lá de tiro Ficou tudo pra trás Só veio o PEC Os principais só que veio O O resto ficou tudo pra trás Então isso é bem tenso, né Fazer o que? Sempre os mais fracos Ficou pra trás, ó Tem até os lugarzinhos certos Aqui pra Quatro pessoas Mas Eles não quis vir, né Fazer o que? Vamos lá então até Esse cais aí, né Esse porto É um cais aqui de madeira, velho Beleza, é aqui Só parar aqui na faixinha Nem precisa parar Só você passar em cima da Beleza, galera Concluímos mais uma missão Muito foda nós somos Like a boss E ganhamos oito mil dólares Não é muito dinheiro Pra uma missão só, né Mas essa missão Arrisca bastante a vida da gente Vocês viram que ali a gente Perdeu bastante Bastante life Bastante sangue, né Então isso aí é bem tenso Mas Fora isso Não tem nada de mais Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Comenta a valência se possível Se inscreve-se no meu canal Se você não é inscrito ainda E até o próximo vídeo Detonado de Grand Theft Auto 4 De computador Falou Fui nessa e tchau E até o próximo vídeo, né Falou